Alô pra mim, pegou o doutor Alô pra mim, pegou o doutor Vovó e descido como filho de papai Foi o meu pai que me quis a arte Fiz matelado, rapaziê Com a minha fama, agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis a arte Fiz matelado, rapaziê Com a minha fama, agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor A hora chega, a sorra cede, a noite e dia a noite Olha o rihanna, estourou Tô na rua do saco, a estalpe do meu lado Eu sou raca, pra onde eu chego tem alô Alô pra mim, pegou o doutor Alô pra mim, pegou o doutor O alô pra mim, pegou o doutor Sou conhecido como filho de papai Essa é a música nova do vaqueiro, bom de forró E é o doutorzinho, cantou Foi o meu pai que me quis a arte Fiz matelado, rapaziê Com a minha fama, agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis a arte Fiz matelado, rapaziê Com a minha fama, agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só o assédio, noite e dia No meio da putaria, vinha na estourou Tô na rua do saco, a estalpe do meu lado Eu sou raca, pra onde eu chego tem alô Mas é do rap Alô pra mim, pegou o doutor Alô pra mim, pegou o doutor Alô pra mim, pegou o doutor Sou conhecido como filho do doutor Alô pra mim, pegou o doutor Alô pra mim, pegou o doutor Alô pra mim, pegou o doutor Sou conhecido como filho do doutor Foi! 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 Meu parceiro Bruno, 8 peças para aí, vai show! Foi! Pra meu amigo Bruno Moraes Tuba aqui na cena, abraço! Foi! 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 Pegou o senhor da zoeira, se o senhor me mata aí Tope Gays!